Vai, toca a minha psiquinha! Vai! Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Jeito de Roça! Hoje vamos fazer aqui uma modificação nessa parte aqui que vai chegar os novos marrecos É, tá só! Então vou fazer uma modificação aqui bem bacana vai ficar bem bonitinho pra eles aqui pra quando eles chegarem está tudo ok Então hoje o dia aqui tá chovendo tá um pouquinho frio apesar que agora, nesse momento, deu uma encheadinha então vou aproveitar pra tá começando a cavar aqui o buraco pra colocar a piscina Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar Então pessoal, eu tô pretendendo fazer o seguinte pegar aquela piscina ali lá naquele espaço vou tirar dali eu vou passar essa piscina pra cá pra cá e vou diminuir também essa cerca vou botar essa cerca pra cá então pessoal, vamos lá vamos agitar aqui então pessoal, já acabei essa parte aqui, ó já coloquei a piscina aí no fundo e já fiz aqui onde vai ficar o cano pra tá descendo lá lá pro rio então é isso aí pessoal vamos que vamos e eu vou estar mostrando pra vocês aí como vai tá ficando ok pessoal então gente a gente já deu início aqui, né o nosso espaço ali dos novos marrecos eu fui pegar os marrecos os marrequinhos, né são os mini marlets e o que que acontece a gente ainda não terminou de fazer aqui o espaço não deu tempo que eu tive que pegar hoje o meu espaço só tinha tempo hoje de pegar e não deu tempo eu acabar aqui mas eu vou mostrar pra vocês como ficou mais ou menos por enquanto que eu ainda vou terminar vamos lá pessoal então aqui eu consegui já aterrar a piscina deles consegui aterrar a piscininha deles aqui botei essas pedras aí em volta mas não vai ser essa eu tô querendo colocar aquelas pedras brancas e aquelas pedras eu esqueci o nome é outro tipo de pedra eu esqueci o nome é pra colocar ali e ali tá eles pessoal olha são muito bonitinhos eles tão um pouco assustados chegaram hoje, né eles chegaram hoje estão meio tímidos, né eu não quero chegar muito perto vão deixar eles estressados deixar assim eles bem à vontade né pessoal mas eles são uma gracinha eu tô tão desconfiado essa branquinha aí é a fêmea e o outro é o mágico estão bem assustadinhos ainda pessoal eu não tô querendo estressar eles não aí eu já acabei de encher a piscininha deles aqui pra ver se eles veem, né só que como estão estressadinhos ainda não tô vendo não, pessoal então, olha não vai ficar assim vou modificar bastante esse lado aqui deles só que eu não tive tempo de estar fazendo o restante tudo que eu tenho que fazer ainda como eu tive que pegar eles hoje eu tive que dar uma adiantada aqui no espaço pelo menos da piscina né mas decorrer da semana eu vou estar finalizando e quando tiver tudo bonitinho bonitinho eu mostro pra vocês, pessoal então esses aí são os novos marrecos mini marcos essas gracinhas aí não vou chegar muito perto pra gente não ficar assustado, pessoal ok, pessoal? então é isso então, pessoal o próximo vídeo com certeza vai estar já bem legal aqui o espaço dos marrecos dos marrequinhos, né e... se você não é inscrito se inscreve no canal pra acompanhar aí como vai ficar aqui o espaço dos marrequinhos compartilha esse vídeo deixe o seu like e até a próxima, pessoal tchau, tchau 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 tchau